Pronto, Pronto Pronto, Pronto Pronto, Pronto Pronto, Pronto Pronto, Pronto O melhor é impossível. Nada poderia acabar com isso, não é? O Crank. É, a não ser o Crank. Não, D.K., o Crank, ele voltou. Como é que a gente vai explicar de onde vieram todas essas bananas? Ai, meu Deus, ele vai esfolar a gente vivo se descobrir que andamos mexendo com o coco. Ai, nessas horas eu queria ser invisível. Gigi, onde é que você foi? Eu tô aqui. Eu tô invisível. Ah, eu tô vendo. Ah, quer dizer, eu não tô vendo. Ai, meu Deus, onde é que você tá? Bem aqui. Ai, para! Para! Puro, orango, fantango. Eu tenho prássicas, para! E essas bananas vieram de onde? Ô, Crank. Ah, é... Sabe, é que... Vou acertar minha bengala bem no meio de sua testa, a não ser que limpe essa bagunça agora mesmo. Ai, ai, para, para! Para! Vou arrebentar a sua cabeça, a não ser que pare com a patetice. Para, Didi! Para! O Didi! Didi nem está aqui. Agora comece a limpar. Não, não! Está ficando pancada. Hora de me mandar. Não, espera! Ei, volte aqui e limpe essa... Boa! Tô de cá! will it! Hip-Hop! Hip-Hop! Corto King Caron! Hip-Hop! Hip-Hop! Companhia Alto! General Crump? Eu disse, Companhia Alto! É você, Crusher! Perdoe o poder deixá-lo aí, Crump. Mas eu preciso do cofre hoje. E para que esteja perto, é necessário a senha secreta. Sim, mas eu não sei a senha secreta. É, Clav! Só eu sei a senha secreta. Tapem os ouvidos! Isso é para você também, Clav! Piggly Wiggly, Pugly Pigly e Capicabu! Eu já disse uma vez, Clav! Eu já disse um milhão de vezes! Nada entra no cofre a não ser o coco de cristal! Mas nós não temos o coco de cristal! Mas vamos ter, General Clav! E desta vez, meu plano para roubá-lo é a prova de idiotas! Em outras palavras, não vou confiar em vocês dois! É fato conhecido que toda terça, Crank recebe uma torta de creme de banana da Candy Kong! E esta terça não será diferente, a não ser por um pequeno detalhe! A seu serviço, King Carroo, senhor! A Candy Kong? Não! Não é a Candy Kong! Mas a Candy Clone! A gêmea robótica indistinguível dela! Gêmea robótica indistinguível! A Candy Clone pode enganar qualquer idiota! Inclusive, eu! Só tem um idiota que eu quero enganar! O Crank! Não é nada mas! O Crank! A.I. P.I. A.I. 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 Mas eu nem comecei Pense na diversão que eu posso ter Sendo invisível Eu não vejo como Você fazer bagunça e eu levar a culpa Pode ser divertido Desaparece, me divirto Não estou nem aí Engano todos Vou fingindo que não estou aqui Se Frank descobrir Você brincando com o corpo Vou estar bem longe Você sabe, eu não sou louco Faça o que quiser, ninguém me vê Está me deixando bem maluco Vou pra onde quer E assim me sinto em liberdade Não vai se esavar Dessa macaquice Sou como um fantasma Assombrando o fundo A sua boca Perda e puxa Vou deixar Vim de bem maluca É minha namorada Você não vai prosseguir Bom, eu apenas comecei Deixa o Frank descobrir Com rasteiras do Karoo Vai ser radical Fazer bananas frutuarem Vai ser tão legal Vou brincar com tudo que é do Frank Viu? Já era Vou sumir sem deixar vista Frank, vai ficar uma fera Faça o que quiser, ninguém me vê Está me deixando bem maluco Vou pra onde quer E assim me sinto em liberdade Não vai se esavar Não vai se esavar Dessa macaquice Não vai ser nada divertido Quando o Crank descobri Que estivemos brincando Com o coco de cristal Olha, eu tenho um plano Eu mantenho o Crank ocupado Enquanto você deseja ser visível de novo Tá legal? Didi? Amiguinho Aí Didi? Didi? O meu corpo está em sintonia Minha mente no piloto automático Agora só tenho que ouvir minha voz interior É, funk bro Animal Tenho que parar de acender incenso É, sou eu, cara Sou a voz interior Positivo Padre positivo sobre suas manobras Mano, tá fazendo tudo errado É Então me ensine a fazer, cara Firme na prancha Vou te dar muita cancha Perna esquerda pra trás Sem moleza, rapaz Braços levantados Mexendo para os lados Agora o pé direito Pegou o jeito Balança um pouquinho E faça um biquinho Cara, e agora como é que eu estou? Tá parecendo um pateta Funk, você viu o Didi? Ah, mas o que eu estou dizendo? É claro que você não viu Ele está invisível Cara, que loucura foi essa? Mas que cheiro é esse? É torta de creme de banana Um candy Deca, como pôde? Como pôde o quê? Sabe muito bem o quê? Você comeu a torta do Frank Mas é... Eu não comi não, Candy Então quem foi? O Didi Didi? Honestamente, Deca Já foi demais ter comido a torta Não acuse o Didi Ele nem está aqui Eu juro, Candy Agora ele está invisível Invisível? É mesmo Bom, adivinha o que mais é invisível? Sua torta Mas... Fiz esta só pra você Mas agora vou levá-la pro Frank Pra substituir a que você comeu Mas... Ai, olha só, amiguinho Isso já está ficando muito sério Eu acabei de perder uma torta de banana O que você vai fazer agora? Mandar o Blaster pra Lua Usando um foguete dele, é? Didi? Didi? Oh, então! Tudo limpo, Clã? Afirmativo, senhor Estão aqui, seu imbecil Onde está Candy Clown? Que grossinha de Candy Clown Agora, leve a torta para o Crack Então, trago um coco de cristal Para mim Levar pra você Claro, fique de olho negro O tempo todo, senhor Podíamos fazer os clones assim Na forma de Bistop Mondeu Lagarta Dá pra calar a boca e segui-la? Ah, claro, senhor Me desculpe, senhor Finalmente, a bagunça está arrumada Candy Quase tinha me esquecido Dia da torta de banana Desta vez, você arrasou Candy Está cheirando Arrato Donkey Kong Venha já aqui Eu estou aqui, eu estou aqui O que deu em você? É uma longa história, sabe? É que o Blancer estava indo pra lua Aí eu tive que... Esqueça seus jogos, idiotas Eu tenho uma crise de coco de cristal Nas mãos Eu sabia que ia descobrir Mas, ó Eu posso explicar tudinho Você pode explicar Porque a Candy roubou o coco de cristal A Candy roubou o coco de cristal? Eu não roubei Você roubou minha torta Eu não roubei O Diddy que roubou Diddy roubou o coco? Eu não roubei Eu acho que agora Deve ser uma boa hora pra explicar E esta é toda a verdade Seus cabeças de Belão Bom, isso explica tudo Mas com toda certeza Não, olha Não foi por querer Não, eu sabia o que eu estava dizendo Foi sem querer Gente, eu juro que... Chega! Se a Candy não roubou o coco de cristal Então, quem foi? Como será que a minha peca... Me traga o coco para o papai? Para o papai Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci Nós não só perdemos O coco de cristal Mas agora O Diddy está invisível E não há meio De torná-lo visível Sem o coco Quer dizer Eu posso ficar invisível Para sempre Não vou poder ter mais nenhuma festa de aniversário Porque ninguém vai saber a hora de gritar Surpresa! Ah, para com isso, amiguinho Não chore não Ai, meu outro olho Olha, só tem uma solução Você tem que pegar o coco de cristal de volta Senão o Karu vence Vamos lá, amiguinho Vamos atacar Não A onda do karma está em alta, bro O cosmos está cantando E as boas vibrações estão na frequência máxima Ah, é? Você tem uma dessas novas geringonças de piloto automático? Não, Sanguibon Minha voz interior Vai me guiar na viagem É, o Diddy Você sabe pilotar um biplano? Eu não sei Mas poderia ser pior do que o funk Pilotando num dia normal É verdade Vamos nessa Quantos dias Esporras, semanas E anos Esperei por este momento Então, enquanto o coco de cristal está salvo no meu cofre Eu posso ir num longo passeio Ir num longo passeio Não, espere você não Eu estou indo passear Eu sei que está esperando que eu perca a paciência Mas eu não vou fazer isso. E você sabe por quê? Não. Por quê? Porque eu tenho a senha e você não. Então, por que estragar um dia perfeito com ódio, quando eu posso simplesmente recitar a senha secreta e sair daqui? Ora, mas que bom! Então, ao sair, terei o grande prazer de executar com toda a força, a minha ira, o seu ser patético, pessoalmente. Pronto? Sim, senhor. Senhor! Está tudo bem com o senhor? Eu esqueci a senha! Me tirem daqui! E peguem um bloco de cristão! O que vocês hoje estão fazendo? Bananas! Quem está aí? Ninguém! Ninguém, senhor! Muito bem! Lagartos, devolvam o coco de cristal. Ou então... Aquele Donkey Kong! Que voz? Agora estou ouvindo outras vozes interiores. Está legal, Karul. Onde quer que esteja, sabemos que usou a Candy Clone para roubar o coco de cristal. Onde ela está? E não volte enquanto não tiver a chave, o foco de cristal! O Funk, o que você fez com os assentos, hein? Está bem mais confortável. Está sentado, hein? Desculpa aí, amiguinho. O Funk, dava pra dar uma descidinha aí, rapidinho? Só se minha voz interior mandar. Está legal. Didi? Pode descer, Funk, bro! Ei, montanha-russa! Eu, Egg, velho e malvado, Egg. Eu gosto a você. Eu não, malvado. Eu não tão mal. Eu nem mesmo velho. Eu tenho bom jeitão. Eu gosto a neve. Eu não tão mal. Eu gosto a você. Você é legal. Eu, Egg. Eu tão sozinho. Eu fico com você. Eu tenho cantinho quente. Eu gosto a neve. Eu não tão mal. Eu gosto a você. Você tem mal. Lá está a candy cone. E o corpo de cristal também. E lá está o Ed, o velho e malvado Ed. Funk, depressa. Desce o avião. Só se minha voz... Pelo amor de Deus, vai logo. Muito bem, Egg, Claude. De novo. Ei, eu acho que... Eu devo ter virado errado. Você virou errado no dia em que nasceu. Seu cabeça de bagra de massa. Desculpe, senhor. Desculpe. Não se preocupe, D.K. Eu estou quase... Peguei, peguei. Peguei. Vamos lá, seu velho e malvado Ed. Se devolva. Eu tô fora. Amiguinho, passa pra mim. Uma coisa de cada vez. Desejo ser visível de novo. Ah, eu estou de volta. Olha pra mim, D.K. Veja só, eu voltei. É o máximo. Uau, pensei que aquele miolo mole nunca conseguiria. Nunca vamos conseguir, D.K. Ah, nós vamos sim. Candy! Candy. Sim. Hora do surf, Buggy. Candy sanguinho bom? De onde você veio, cara? Candy! Ah, quando eu terminar com o Clamp, ele vai parecer um porco recheado. Começa com o P. Eu lembrei. Piggy, Wiggly, Buggy, Biggy e Peekaboo. Agora é encontrar o Clamp e acabar com... Você não me assusta com essa sua cara feia. Ah, oh, oh! Acabou as luzes. Isso responde sua pergunta, Clamp. Ah, estou vendo um monte de estrelas rodando. Bom, espero que vocês dois tenham aprendido a lição. Ah, sim. Nunca vou desejar outra coisa enquanto eu viver. Ótimo. Tenho muito com o que me preocupar. Então nada de brincar com um coco de cristal. Pode crer. Trouxe uma coisa pra você, Deká. Ai, torta de banana, minha favorita. Ah, não. O King K. Rool não vai usar o mesmo truque duas vezes na gente, não é, Deká? Deká, essa não é a Candy Clone. Essa é... A Candy Verdadeira, teu chico de idiota. Ora só, quem diria. Ela é a Candy de verdade mesmo, não é? Que loucura. Não, foi o K. Rool. O que foi? Não foi ou não? Foi o Deká. O que foi? Não, foi ou não? Foi o Deká. O que é isso?